Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Gente, eu tô aqui em Praia Grande. Olha como é que tá isso aqui, tudo fechado. Não pode nem pisar o pé na areia. A pandemia também tá caindo solta aqui. E eu vim passear e acabei ficando, foi presa. Mas aqui tá muito bom pra relaxar a cabeça. Só que não tá podendo entrar no mar, né? Mas tá bom. Ali é o Corpo de Bombeiro. Tem um lugar muito tranquilo. Muitos prédios top, top, top. E a loja tá aberta. Quem quiser tá fazendo seus pedidos, pode estar ligando devido a chamada. E... Pra despachar pelo correio ou retirar na estação do Brás ou na porta da loja, viu? Tá meio perigoso porque fiscal tá caindo em cima. Mas tamo lá. É... Ontem chegou... Chegaram... As sandalinhas de couro. Tanto da Caruá, como aquelas outras mais artesanais, viu? Aí vocês podem tá ligando de videochamada. Pra quem não me conhece, meu nome é Debinha. Eu tenho um loja no Brato de sandalinhas e rasteirinhas. A gente vende mais pra sacoleiras e revendedoras. Mas esses dias eu tô dando uma passeadinha aqui. Aproveitei que tá em pandemia. Tô tirando minhas férias. Mas o pessoal tá lá pra atender vocês, viu? Essa cidade aqui é maravilhosa. Praia Grande. Litoral de São Paulo. Viu, gente? Inscreva em nosso canal aí. Essa aqui, essa praia aqui é o Canto do Forte, onde eu tô. Canto do Forte, muito, muito linda. Bem tranquila. Até agora não foi um ladrãozinho aqui, não. Se tiver também polícia cheia aqui. Toda hora passa um carro de polícia. Aqui é o Corpo de Bombeiro. Ali atrás tem um... Tem um castelinho de areia. Ó, Corpo de Bombeiro. Aqui na orla eles podem estar caminhando de bike, né? Na ciclovia. E no calçadão também pode. Corpo de Bombeiro. Mas na areia ninguém pode pisar. Então meu passeio não tá tão legal assim, porque não pode nem tomar um banhozinho, né? Mas aqui é muito gostoso, gente. Tá um ventinho tão gostoso hoje. Como é que tá aí no Brasil? Ou onde vocês moram? Tá quente? Tá Toró caindo? Comenta aí como é que tá na sua cidade. E aqui tá uma tranquilidade doida, olha. Olha. Aqui é um desprejo maravilhoso. Viu, gente? Quem quiser fazer pedido, pode estar ligando de videochamada. Logo, logo o Bebinha tá aí de novo na área, fazendo seus videos meio atrapalhadinho. Mas tá bom, né? Importante que todo mundo tá com saúde, né? Olha que lugar gostoso, gente. Vou andando aqui até chegar ali. Tô mostrando pra vocês. Ali na frente tem uma escolinha de surf, escolinha de surf e eu tenho medo de água. Perigoso até eu entrar nessa escolinha de surf pra ver se perde o medo. ali atrás tem a botique do peixe, onde vende as pechaiadas. Nem fui lá, nem perguntei o preço. Deve estar o preço a hora da morte. Porque, falar a verdade, a carne tá um horror. A gente tem que... Pobre só come carne quando morde a língua. Eu meio falar a verdade, tô fundando no ovo, fundando no frango. E ninguém morre não, viu? Come pãozinho com ovo, arrozinho com ovo, tá com cebolinha em cima, ninguém morre não. Tem que evitar comprar mesmo, pra eles aprenderem a baixar o preço. Ó, aqui é a escolinha de surf, ó, que às vezes o sol atrapalha um chiquinho. Aqui de tardinha, quando tava normal, era cheio de jovem, até adulto também, tomando essas aulas de surf. Aqui eu tô andando, tá meio assim, ó. Ali é o morro, ali é a fortaleza de Itaipô, onde fica o exército. Eu falei que depois eu ia lá fazer um vidro, porque eu não tive tempo ainda. Mas é que é muito gostoso, gente. Esse bairro aqui é um dos melhores da cidade, é o Canto do Forte. Muito bom mesmo. Viu? Beijo, beijo, beijo. Inscreva-me no nosso canal e essa semana vai ter vídeo aí novo das peças de couro artesanal que chegou. Quem quiser ligar vídeo chamada, pode tá ligando, que a gente tá mandando pra outros estados, viu? E interiores também. Beijo, beijo, beijo. Ano todos vocês. Tchau! Tchau!